Foi. Fala, minha gente! Tudo bom? Vou conversar com vocês enquanto converso com meus alunos aqui do Sesc. Fala oi aí, por favor, turma. Aê! Muito obrigado. Então tá bom. Agora, galera do YouTube, eu vou esquecer que vocês estão aqui porque eu vou conversar com os alunos, mas eu vou registrar essa aula de hoje. Certo? Então vamos lá. Eu já coloquei o papel, vou limpar meu pincel. Vocês vejam, eu vou tomar o exemplo do professor, pincel sujo. Por isso que eu sempre dou uma batidinha na água antes. E agora, eu vou começar com o preto, mas lembra que eu falei que eu tenho que começar no tom médio, aguado? Então eu não posso, eu tenho que usar, como é que eu deixo o tom médio do preto? Eu ponho água pra clarear, porque o que deixa o preto mais claro, muito transparente, é o branco do papel. E pro branco do papel aparecer, eu preciso pôr água no preto, pra ele ganhar esse aspecto de aquarela. Certo? Então a diferença do branco, do cinza opaco pro cinza transparente, é que um é preto com água e o outro é preto com branco. Primeira etapa é o opaco. É o transparente, preto com água. Posso começar a ter mais clarinho, ó. Porque eu esboço ainda, né? E vocês não vão usar lápis, hein? Não sei se contei isso pra vocês, nem precisa trazer. A gente vai desenhar, pincel e com a tinta. Eu deixo pra avisar mesmo, é da hora. Não tem problema. Ninguém morreu ainda na minha aula com isso. Então eu acho que vamos continuar sem mortes na aula. Beleza. Quando eu vou desenhar, geralmente eu busco uma forma mais abstrata e geral da figura. Ele não é meio que um triângulo, esse cara? De turbante? Deixa eu ver se aparece no vídeo. Não aparece. Vou mostrar rapidinho pra quem não tá aqui. A referência que eu vou usar é essa pintura do Sargent, que é esse cara de turbante. Só que eu vou estilizá-lo. Então, o foco dessa pintura não é o rostinho. Vocês diriam que essa pintura tá numa chave média? É uma pintura quase de alto contraste, né? Tem muito branco e escuro. Os médios, eles não aparecem muito bem. Mas isso é interessante. Então, o que eu vou fazer, ó. Um triângulo. E eu vou pegar o rosto dele, ó. E eu vou esticar. Dá pra ver aqui? Então, ó. Isso aqui é a área do rosto dele. Vocês viram que eu já estiquei? Uma coisa que eu sempre gosto de usar quando eu vou fazer um rosto, principalmente o olho, nariz e boca, é visualizar um triângulo invertido aqui, ó. Entre o olho, nariz e a boca. Certo? Imagina que aqui é a base, no centro do triângulo, o topo do triângulo é o meio da minha boca. E, ó. Não tem duas diagonais aqui? Olha no rosto da galera em volta aí, ó. Todo mundo tem um triângulo. Agora vocês têm que ver triângulo no rosto todo mundo. Beleza. Então, eu vou pegar e eu vou buscar aqui, ó. Certo? Imagina que eu fizesse o triângulo assim, ó. Como é que ia ser? O olho aqui, nariz e a boca dele aqui, ó. Ele ia ficar com um queixo desse tamanho e uma testinha. Não ia ficar ruim, eu acho. Ia ficar divertido. Não é o que eu quero hoje, pra janta. Mas, às vezes, é isso que eu quero pra minha vida. Eu faço assim. Agora, se eu fizer desse jeito que eu planejei, ó. Eu posso ter um nariz compridão. Mais comprido ainda, ó. E uma boquinha aqui, ó. Eu acho que combina mais essa estilização. Não combina? Ou vocês só estão vendo um monte de bocão aqui e ninguém vai conseguir ver o rosto. Tudo bem. É, é, é. Galera também não deve estar vendo muita coisa ali, não. Mas, assim, eu consigo ver. E é isso que importa. Se eu conseguir ver, vai dar tudo certo. É, é, então. Antes de eu escolher a estilização que eu quero fazer, eu testo. Esticando esse triangulozinho e mudando ele um pouco de lugar. Eu já sei que se eu jogar o triângulo lá pra cima, vai dar um queixão. Se eu jogar o triângulo lá pra baixo, vai dar um testão. Se eu esticar o triângulo, ele vai ficar com o nariz alongado e teste e queixo pequeno. Sou eu que escolho nessas horas. Sabe aquela vontade que você tem de ser ouvido no trabalho? Ninguém sabe o que eu tô falando. Pode, pode. Essa vontade eu mato pintando muitas vezes. Quando ninguém deixa eu escolher nada, porque o trabalho de mim é todo pautado, eu vou e pinto alguma coisa que eu quero do jeito que eu quero e eu me sinto melhor. Daí eu recobro minha vontade de viver e eu posso pegar um outro trabalho depois. E assim a gente troca a vida. Já tô vivo aí há quase 40 anos e tá funcionando. Então, beleza. Agora que eu já fiz a minha alambança aqui, eu vou escurecer um pouco o traço. Porque, beleza, nem eu consigo continuar pintando assim. Então agora, ó, eu vou me preocupar mais, já que eu já experimentei a estilização que eu quero, eu vou me preocupar mais agora com as manchas que realmente... Olha o que eu falei do olhar e não do olho. Vocês viram que eu tô construindo simultaneamente? Agora, ó, eu vou pôr uma basezinha aqui e aqui, ó. Não tem o olho dele, mas, cara, já tô quase vendo o olho dele ali. É... o nariz, beleza. Tá aqui. E agora a boquinha. E agora a boquinha. E agora a boquinha. Ó, já não dá pra ver o rosto do cara aqui, agora. E o olhar dele. Vocês viram que os dois olhos estão mais pro canto? Ele não tá com o olho perdido, ele tá meio assim, ó. Né? Ele tá com o rosto pra cá, mas com o olho um pouquinho pra lá. É... Beleza. Legal. Vamos trabalhar um pouquinho em volta agora, ó. Então esse turbante dele, ele tem uma ponta aqui. Daí ele tá todo enroladão aqui atrás. Eu acho que já deu uma segurada. Então, agora eu vou pegar um pincel um pouco menor. Vou pegar mais preto ainda. E vou definir os detalhes que eu não quero perder. Tipo, dar um Ctrl S no desenho. Porque como eu vou começar a tacar uns tons escuros por cima, se eu não garantir que as informações que eu não quero perder estejam registradas num tom mais escuro, eu vou perdê-las. Né? Então se eu não quero perder, eu devo guardar num layer aqui separado. Então, ó. Vou pegar preto quase puro agora. Agora... 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 O Sargent, depois também, vocês podem procurar o trabalho dele. É um artista incrível. Merece... Ser conhecido por vocês e estudado e apreciado. Alguém já ouviu falar? Sargent? John Singer Sargent. Já? Tá. Eu tô fazendo um curso de... Tenho feito bastante curso de criação literária, escrita, pra melhorar meus roteiros, minhas coisas. Eu tô fazendo um curso no barco. Já viram o espaço chamado do barco? Eu gosto bastante de ir lá. E agora eu tô fazendo um curso com o Paulo Nogueira. E... Cara... Igual perguntar se você conhece o Sargent, já viram isso, aquilo? Eu sinto que eu li tão pouco, ou tão menos do que eu deveria ter lido, dos clássicos da literatura e dos artistas... dos escritores contemporâneos, que quando eu ouço a galera falando dos escritores... Lá na aula, eu me sinto meio burrão. Eu falo, nossa senhora, a galera leu um monte de coisa e eu acho que sou o cara que menos leu da sala inteira. E daí, quando eu volto pra uma aula de pintura, eu fico feliz, porque eu falo, pelo menos de pintura eu ainda macho. Difícil, cara. E é difícil depois você fica mais velho, e mais cheio de coisa pra fazer, conseguir colocar em dia a leitura. Que parece que o tempo vai ficando cada vez mais escasso. Eu tenho apelado, inclusive, pra audiobook. Não sei se vocês ouvem audiobook. Pelo menos eu posso ficar desenhando o dia inteiro e ouvindo uns livros. Eu tô ouvindo... Ainda. Eu tava até falando, acho que na aula passada, na outra curso. Quase que a obra toda do Lovecraft lá. Sabe o cara de terror sinistro lá? Cara, eu não conhecia muito da obra dele. Agora eu tô... Eu achei os audiobooks. Eu tô ouvindo tudo. Tive até pesadelo quando eu ouvi o Call of Cthulhu lá, pela primeira vez, à noite. Narrado com uma voz super bizarra. Fiquei... Fiquei dormindo com medo. Beleza. Agora, eu já posso, talvez, pegar um pincel mais largo e começar a eliminar o branco do papel. Certo? Então, ó. Vou pegar um pincel, tá vendo? Mais largo. E com a cerda até mais curta. Não, ele não é tão curta. Mas é larguinho. Né? Comparado com... Pra quem tá querendo ver aí, ó. Vou usar esse pincel. Que é mais largo do que esse. E ele preenche áreas maiores com mais facilidade. Então, ó. Esse papel não tem algodão. Eu vou falar depois de papéis diferentes. Esse papel não tem algodão. Então, eu tenho que maneirar na água. Primeiro, com muito cuidado, tá? Vocês têm que fazer, porque senão perde depois. Isso aqui dá um trabalho do caramba pra conseguir fazer de novo. E eu já vou aproveitar aqui. E eu já vou também trabalhando o valor tonal de fora. Tá vendo? A pincelada, ó. Se você não liberta ela, ela não fica expressiva. Né? Ficar pintando assim, ó. Eu falei que às vezes eu vejo a galera fazendo assim, ó. No mesmo lugar. Não sei. Tem que fazer carinho. Falar, ó. Eu gosto de você, pintura. Ficar fazendo carinho aqui. Geralmente solta bolinha. Você já viu soltar bolinha o papel? Sabe o que são as bolinhas? São as lágrimas do papel. Ele tá sendo esfolado e ele tá chorando. Daí quando você vê a bolinha, você tem que parar, porque o papel não fez nada pra vocês esfolarem ele. É, 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 é... Então, ó, ó. Uma pincelada feita com gosto, ela gera muito mais expressão do que mil pinceladas com medo. Né? Principalmente no fundo, que eu vou ter medo do que aqui? De cobrir o branco do papel? Mas olha como ela já não enche de vida o trabalho, quando essas texturas surgem. Daí eu vou aproveitar numa chave menor ainda. Quer dizer, subir um pouquinho a chave. Ó. Porque a minha ideia não é deixar o branco do papel pra fazer o manto dele. Eu quero voltar com a tinta branca, pra ter a densidade da tinta. Então aqui eu vou atropelar o... Pode ficar um pouquinho de branco aqui e ali, mas... No geral, eu quero construir isso com opaco. Mas ó, em poucas pinceladas, quando eu chego com as chaves mais baixas, o trabalho já não ganha um outro corpo. Já não se impõe mais. E a chave dele não chega numa... não vai numa chave mais baixa? Lembra que eu falei? Tava numa chave alta, agora tô numa chave mais média? Beleza. Vou pegar o escuro e vou voltar, porque o rosto dele tá numa chave mais baixa. Razoavelmente mais baixa. É... Oi? Foi? Perder as partes chaves do desenho. Então, mas lembra que eu calcei o preto nela? Se eu não tivesse feito isso nessa pincelada... Às vezes vocês venham pintando assim, e vocês falam, olha... Falta de medo, né? Porque eu já... Caguei muitas pinturas. Assim, se... Uma das diferenças entre eu e vocês, é que... Pra vocês arruinarem o tanto de pintura que eu já arruinei, vai demorar um tempo. E se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter o conhecimento que eu tenho. Porque... É... Eu costumo dizer assim... É... Quando eu tô pintando, hoje em dia, é como se eu tivesse dirigindo numa estrada e vendo as placas. Indicando pra onde eu quero ir. Ah, vamos fazer sombra projetada. Eu viro na curva o sombra. Luz. Parabéns, chegou na chave média. Uhul. Deu, dou uma buzinha, tá aí, pega a chave média. Vamos pra chave alta agora. Mas no meio do caminho tem placas assim. Ruína. Desgraça da sua pintura. Barranco ali na frente. Rua sem saída. Eu vejo a placa e falo, não vou entrar aqui, né? Eu vou continuar na minha estrada. Vocês não estão vendo as placas ainda. Então, às vezes, vocês entram. Ruína. Você fala, é aqui mesmo. Uhul. E daí tem a boca pintura vir no lixo. E daí, eu não sei o que aconteceu. Eu falo, você não viu o sinal ali atrás, certo? Então, como eu já entrei em todas as placas e já arrebentei com muitas pinturas, hoje em dia eu já sei dirigir com uma certa segurança. Sem causar acidentes muito graves. É mais ou menos essa a diferença entre eu e vocês. Vocês ainda estão dirigindo muito louco, alcoolizado aí. E aí, como é que vai fazer? Tem que ter a hora certa. Não tem nada contra quem quer ficar alcoolizado. Mas deixa pra ficar alcoolizado e dirigir no outro dia. Então, basicamente é isso. Falta pra vocês um conhecimento que vem da experiência de ter feito muitas vezes e feito muitas vezes com um resultado que não era o que você queria. Daí, uma hora, você começa a perceber porque a pintura tá ficando com aquele acabamento que você não quer e parar na hora certa. Ou deixar de fazer coisas que não auxiliam, né? A pintura, tem que fazer muito... Agora ainda tá com mais água do que quando você fez as marcações iniciais, né? De olho... Tá, tá. Porque agora eu quero meio que... Tá vendo? Escurecer um pouco mais pra eu já poder entrar com os opacos. Então, eu quero chegar agora no... Eu quero dar aquele soquinho no Jake do fim da escada. Eu ainda não cheguei. O preto já tá aqui, mas eu não fiz o preto em tudo que eu acho que ele pode tá pra eu ir pro branco. Eu quero dar aquele soquinho no Jake do fim da escada. Vocês viram que eu dou umas levantadinhas às vezes, né? Porque ver afastado ajuda a perceber onde que tá funcionando e onde que não tá. Eu diria... Que basicamente... Os escuros estão aqui, né? É, se fosse uma aquarela, eu tinha que acabar por aqui. Eu não ia ter atropelado tanto o branco, porque... Sabe, a diferença da aquarela, basicamente, é que a aquarela... Você usa o branco do papel pra fazer a luz. E no guache, que é uma tinta de cobertura, tinta óleo e outras mais... Você usa o branco... A tinta branca pra construir a luz, né? Então, posso imprimir um pouquinho mais de textura no manto dele aqui, ó. Ó, é gostoso isso aqui também, tá vendo? O pincel com pouca tinta, chama dry brush, essa técnica. É usar o pincel com pouca tinta, passar rápido e ele deixa um granuladinho, essa texturinha falhada. Eu adoro isso aqui. Tem mil pincéis no Photoshop que tem essa textura, mas aqui é um pincel de verdade, ó. É... Às vezes eu olho aqui, quando eu quero afastar também, eu olho na câmera. Porque a câmera já tem uma versão reduzida, com um pouquinho mais de brilho. Então, às vezes eu dou uma espiada aqui, é como se eu tivesse afastado, né? Ó, eu diria que a chave baixa já tá aí. Que eu posso agora voltar pro médio e começar a subir com o branco. Daí eu vou trabalhar... Né, ó, agora eu já usei essa parte. Agora eu vou começar a colocar essa em cima, né? Porém, eu não posso perder o que eu já coloquei, né? No... No... Na pintura. Então, eu não posso agora cobrir tudo. Vocês vão fazer isso. Desculpa dizer, vou dar um spoiler já da vida pra vocês. Eu vou falar, não cubram, mas provavelmente vocês vão fazer uma ou duas vezes. Que a gente derrapa na curva mesmo, quando ele tá aprendendo, é normal. É, é, é... O opaco, eu até vou arriscar dizer que a maioria vai se dar bem até essa parte. E daqui pra frente vocês vão pegar todas as curvas erradas. Porque todo mundo já brincou um pouco, ou com aquarela, ou com aguada, ou com lápis de cor, ou com lápis, grafite, e todos esses têm o mesmo princípio. Como é que você faz luz e sombra no grafite, no sulfite? Você escurece a sombra e deixa o branco do papel pra fazer a luz, não é? Esse é o princípio da aquarela. Porque aqui, eu ou não, vocês já estavam treinando o... O... O método da aquarela. O método do guache ou do óleo, que é usar tinta densa pra fazer a luz, e a tinta viscosa, tinta meio pegajosa ainda, não é todo mundo acostumado. Então dá muito mais conflito nesse ponto. Certo? Vamos lá. É... Eu vou iniciar com o pincel médio, e agora reparem que a ideia não é aguar muito, e não é fazer a luz por enquanto. Todo mundo se engana no início. Eu vou no meio tom opaco. Eu vou nesse cara aqui, ó. E depois eu vou subir. Não dá pra fazer a luz aqui direto. Então construir o meio tom é o que o pessoal mais demora pra perceber. Por quê? Porque todo mundo... Tem uma pessoa normal, que não estuda pintura, que vive a vida normal aí. Em algum lugar essas pessoas estão, né? Porque elas são a maioria. Uma pessoa normal, se você falar qual é o tom mais claro e mais escuro de uma pintura, com o mínimo de esforço ela acha. Ela vai procurar o mais claro, eu vendo esse aqui. O mais escuro, vai procurar um preto lá e vai ver aqui. O que as pessoas normais não conseguem ver são os tons médios. Porque eles são sutis, a diferença. Você tem que estar com o olho muito treinado e calibrado pra ver. E é isso que eu quero que você se esforce pra aprender. O claro e o escuro todo mundo vai ver uma hora. Os médios, que é o que eu vou fazer agora, é onde tá a mágica da cabeça. Porque se ele funciona, fica incrível. Se ele não funciona, fica zoado e você não sabe por quê. Agora vocês vão saber. Vamos lá. O ideal seria que o médio tivesse no tom do médio que já tá ali. Eu vou testar... Na testa. Não é à toa que eu testo na testa. Tem um motivo. Ajuda porque rima e quando rima as pessoas lembram mais também. Mas a testa na testa por quê? Geralmente, porque na testa tem uma área de luz forte. Porque a maior parte da luz que a gente vai ter nas referências vem de cima. Igual agora, igual 90% dos casos. Então, na testa sempre tem um brilho. Então, você pode testar na testa porque você sabe que, mesmo que esteja errado, no final você vai ter que pôr o brilho na testa. Você vai cobrir todas as cagadas que você fez anteriormente. Então, a testa é uma área meio segura pra teste. E ainda rima. E aí fica fácil de lembrar. Pra quem é professor, não sei se alguém aqui dá aula, mas sempre que você consegue rimar alguma coisa, os alunos lembram melhor. Na verdade, sempre que eu consigo fazer os alunos rirem, eu tenho a impressão que eles vão lembrar melhor. Porque quando a gente ri, a gente lembra mais do que quando a gente acha difícil. Não faz sentido isso? Imagina se eu viesse aqui usando um vocabulário todo rebuscado pra falar de um bagulho que já é treta. Porque pintar já é difícil por si só. Eu não preciso deixar mais difícil, compreensão. Então, eu tento sempre falar de uma forma mais espontânea, mais brincalhona, mas na verdade eu tô super sério, viu, com o negócio aqui. Ninguém vem aqui achar que eu tô de zoeira, não. Eu levo muito a sério isso. Eu só acho que dá pra falar de um jeito leve e divertido, ao invés de falar de um jeito penoso e... cheio de termos super complicados, que às vezes nem ajuda. Vocês viram como já dá uma sensação meio azulada? Ó, isso que eu tô fazendo agora se chama frotir, que é fazer uma passagem mais suave. Então, ó, o que eu faço? Eu coloco um tom, por exemplo, aqui, certo? E antes de secar, ó, eu limpo o pincel pra não ter mais tinta e eu borro a passagem. Assim, ó, ele vai ficando suave, vai formando o famoso gradiente, que a pessoa gosta bastante. A parte favorita do corpo humano, minha, é embaixo do nariz. Eu acho uma delícia pintar essa parte debaixo do nariz, colocar uma luzinha aqui. Eu falei, é a parte mais sensual do corpo humano pra mim. É, o meu gosto também é muito peculiar. Quando eu encontro alguém, eu vejo que tem uma luzinha aqui embaixo, eu fico olhando, sem a pessoa saber, eu fico olhando pra luzinha aqui debaixo da luz dela. É, é, é lindo. Juro, é, é, é... Não é lindo, não é só lindo. Ajuda muito. Vocês vão ver quando eu acertar essa luz no nariz dele ali? Frotizinho pra cima aqui agora também, ó. Hã? Frotizinho? Frotizinho. É, frotizinho, galera, é o seguinte. Uma técnica muito refinada francesa, de pintura. Que na verdade significa esfregar em francês. Então é tipo, na verdade se você esfrega o pincel ali, seria a mesma coisa, só que daí ia parecer uma gambiarra. Quando eu falo faz um frotiz, parece uma técnica refinada. Mas é, 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 você espana a tinta com um pincel meio seco. E daí ele cria esse gradiente. Ficou muito forte ainda, daí eu fiz um frotizinho com o dedo mesmo. É, usar o dedo de vez em quando é legal na pintura. Se você já estudou... Ó, você tá vendo que eu limpo o pincel antes de fazer o frotizinho? Porque se eu não limpar o pincel, o que acontece? Ao invés de espalhar a tinta, eu vou pôr mais tinta. Daí não vai dar o gradiente, daí vai ficar um... Um catatau de tinta ali em cima. Aqui também, ó, tá vendo? Ficou um pouco claro demais. Antes de secar, eu venho com um tom médio, ó. E eu faço o que a gente chama de blending. Já ouviram falar desse termo também? Blending é diferente do frotizinho, mas ele tem um aspecto semelhante. Você mistura duas tintas, enquanto elas ainda estão úmidas, no papel. Ao invés de eu misturar aqui, eu ponho aqui dois tons e eu mesclo eles no papel antes de secar. Certo? O frotizinho, eu tenho uma camada seca e a outra úmida. Daí eu espalho a úmida em cima da seca. No blending, eu tenho duas úmidas e eu faço a fusão entre elas, enquanto elas não secaram. São dois aspectos, na verdade, da pintura a óleo, tá? Que eu estudei... A minha formação de pintor, como pintor, foi ter estudado alguns anos de pintura a óleo, no ateliê de um pintor que tinha um processo mais clássico de pintura. E depois, alguns anos estudando aquarela com o Gonzalo Cárcamo, que não sei se vocês já ouviram falar dele, ou já ouviu o trabalho dele, mas é um dos melhores aquarelistas que vocês vão ver por aí no mundo. Juro mesmo, não é exagero. A maior parte dos professores de pintura que eu conheço no Brasil, ou fizeram aula com o Cárcamo, ou fizeram aula com alguém que fez aula com o Cárcamo. Juro. Ele é influente nesse nível. Ele tá dando aula no Sculismo agora. Só, é o Bob Schill só que chamou ele pra dar aula agora no Sculismo, porque ele podia chamar quem ele quisesse no mundo inteiro, e ele veio buscar o Cárcamo aqui. Que nem inglês fala, mas ele paga um tradutor pro Cárcamo dar aula. Pra você ver a moral que o cara tem. Então, ter estudado com o Cárcamo foi muito legal, porque eu aprendi conceitos bem sólidos de aquarela. Eu já tinha os conceitos da pintura a óleo também. E daí, o guache, eu nunca tive um professor de guache. O que eu fiz foi aplicar esses princípios que eu estudei de óleo e aquarela numa outra técnica. Até porque quando eu perguntei pro Cárcamo quem que dava aula de guache, porque eu queria fazer aula de guache, porque eu sempre gostei de fazer aula, ele riu da minha cara e falou, ninguém dá aula de guache. Quem que dá aula de guache? Ninguém nem pinta com guache. Pega lá e pinta aí que uma hora você aprende. Você já sabe pintar? Eu entendi o recado, e eu fui pintar com guache por minha conta mesmo. E realmente, eu comecei a entender depois de um tempo. E eu virei um professor de guache. Então hoje tem um professor de guache. Hã? Estamos aqui, né? Então, viu? Viu? É... Oi? O mundo gira. O mundo gira. É, não, eu achei legal. Ele não falou... O Cárcamo já pinta com guache também. Eu já vi no ateliê dele uns guaches. É que ele falou, cara, pinta aí com guache só, não precisa fazer aula. Não precisa fazer aula. Na época eu ainda tinha muito essa coisa do não, tem que fazer aula de todas as técnicas. E depois eu comecei a entender que pintura é pintura. E daí eu vou lá e eu exploro outras técnicas se eu quiser, mas não precisa... ter um mestre pra cada uma. Mas, ó, já não dá pra sentir um voluminho nele bem mais realista com esse aspecto da pintura tridimensional e não tem uma semelhança com a referência. Por mais que esteja esticado, os pontos de luz estão todos ali... E vocês viram o olhar dele, que eu não mexi praticamente no olho, eu deixei super inacabado, eu só trabalhei em volta e não tá expressivo o olhar. Vamos agora pegar mais tinta, pegar o pincel um pouco maior, vou pegar esse aqui agora, ó... Certo? E agora eu vou trabalhar o turbante dele. Ah, é, galera, ó... Comemorar aí, eu tinha esquecido. Comemorar não, né? Ainda não é um número pra comemorar, mas... Nonagésimo, é isso? Quando viram noventa? Nonagésimo tutorial, esse aqui. Noventa, já é um número simbólico. Cem é muito mais da hora, né? É meio pangaré demais comemorar noventa, né? Espera mais dez e comemora cem, mas... Dá um certo... Ah, é, a bateria aqui não aguenta mais, mas ainda não parou. É... Beleza. O negócio é que já vira um aviso pra eu acabar rápido. É bom que meu celular tá ficando tão podre, e eu uso ele ainda pra filmar, que ele me obriga a pintar mais rápido. Porque a bateria não aguenta mais ficar... Então vamos lá. Tem que usar tudo a nosso favor, né? Eu tenho carregador, tu quer? Eu tenho também. É, que daí eu tenho que parar o vídeo. E tem outro detalhe, eu nunca edito os vídeos. Então ele fica do jeito que sai. É, é... Se eu desligar agora e continuar pintando, fodeu. Eu tenho que acabar antes da bateria acabar. É, é, é... Mas ó, o branco não é poderoso pra caramba, cara. Quando ele entra na cena, né? E não é o branco puro, hein? Eu vou tacar até um brancão. Olha esse aqui, olha esse branco que eu vou colocar ali, parece até um requeijão. Prentice, tá vendo? Ó, olha que delícia. Ai, que gostoso, cara, quando eu faço isso, juro pra vocês. É tipo espreguiçar de manhã, assim, ó. Quando eu pego um monte de tinta e taco no papel e espalho, assim, é uma sensação de prazer. Não sei explicar. Por isso que a pessoa não pode ser muito normal pra pintar, porque tem que apreciar esses pequenos prazeres da vida, sabe? Que é tipo espalhar uma tinta no papel e já ficar feliz com isso. É, é... Ó, coloquei até um brilhinho no olho dele ali. Vou fazer um frotizinho aqui. Ó, se alguém ver a bateria acabando aí, me avisa que eu corro mais ainda, mas eu acho que vai dar tudo certo. Galera que tá assistindo aí, se acabar do nada, tomarem uma porta na cara aí, foi mal. Eu juro que eu tentei o máximo possível. Acabou a tempo. Ninguém tinha mais tensão pra gente. Ah, não, eu gosto do desafio. É, é, é... E tem outra coisa ainda. Meu celular tá tão podre que ele nem memória mais ele tem. Se demorar muito, ele para de filmar porque acaba a memória do celular. É, é... Já tô dando uma coladinha aqui, né, pra ver o... Agora eu vou pegar de novo, ó. Tá vendo que o branco que eu pus não ficou branco? Ele ficou... Cinza, né? Ele só vai ficar branco... Aonde eu colocar mais de uma camada. Mas eu achei um probleminha ali no preto. Oi? É, agora é 10%. Agora... Agora é correria. Agora é tudo ou nada, minha gente, vamos lá. Você bota uma música de fundo e deixa ela pra... É, agora aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui o preto, só pra fechar essa área da sombra. E agora eu vou tacar um brancão e vou falar, acabei. Ó. Não, de verdade, ó. Mas olha que delícia esse branco que eu vou pôr. Agora não dá pra ajeitar muito. Isso aqui eu aprendi com o Van Gogh. Porque eu já sou velho o suficiente pra ter conversado com o Van Gogh antes dele ter morrido. A gente já foi amigo e ele falou... Cara, quando você quiser empastar a tinta mesmo, põe e não ajeita. Se ajeitar, você mata. Sabe, ficar pincelando por cima. Então, vamos lá. Bom, minha gente, não é porque tá acabando a bateria, eu tô com medo de não dar tempo. Longe de mim. Falar um negócio desse. Mas, meio que agora, ó, eu posso colocar uns pretos aqui pra realçar o fundo. Não precisa ser em tudo. E mesclar esse lado da sombra aqui dele, ó. E eu diria que é isso pra hoje. Porque também é um estudo meio rápido. Ah, é. Vamos fazer antes que acabe. Uma das partes mais legais. Agora, tomara que eu não arrecague tudo aqui e rasgo o papel quando for tirar. Mas, tirar a fita crepe é importante porque dá a moldurinha. Tá vendo, ó? E isola. Ó, não fica mais apresentável porque agora ele controla o caos. Então, ó, só pra gente acabar bonito aqui. Tá concluída a pintura. Quem assistiu aí, muito obrigado pela paciência. Minha gente, vai falar um tchau aí pra gente. Tchau! Muito obrigado. Falou aí, minha gente. Vou desligar. Como? Dá um like e compartilha. Ó, muito obrigado também. Vou fechar aqui antes que acabe fechar sua cara. Falou, minha gente. Um beijo. Tchau!